Olá, meus amores, mais uma aula de Pró-Maria. Pró-Maria de volta aqui com vocês. Hoje o cabelo da Pró-Maria tá meio murcho assim, mas foi porque coincidiu aí o dia de lavagem do cabelo com o dia de gravação e ele não tá, né? Aquele black lindo e maravilhoso pra vocês. Quem está aí nos assistindo na TV, sejam todos muito bem-vindos. Nosso momento de conhecimento já vai começar. Pra quem tá nos acompanhando lá no YouTube, né? Aproveita que já está aí no YouTube, faz o quê? Curte, comenta aí, compartilha, gente. E quem tá na TV, depois dá uma passadinha lá no YouTube, curte, comenta aí, compartilha aí nas aulas da Pró-Maria. Vamos começar? Vamos sim. A Pró vai compartilhar o slide aqui. A nossa aula já vai começar, mas antes de qualquer coisa, gente, dá um close aqui neste laço de hoje. Olha quanto brilho e quanto glamour. É brilho demais, é oncinha, é assim, bem a cara da Maria, né? Bem discreto, só que não. Vamos abrir aqui o slide, abrir o nosso material. Pronto. Bom, cultura afro-brasileira é o tema aí da nossa aula, né? Já estamos conversando aí sobre esse assunto já tem um tempinho. E hoje, a nossa aula de número 84, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria, mais uma vez aqui, juntinho, sempre lado a lado, com esse terceiro ano, que a Pró ama de verdade, ama muito, né? E aí, estão ansiosos pra mais uma aula? Vamos começar, vamos lá. Vamos passando. Bom, olha só. Moleque, quiabo, fubá, caçula e angu. Cachaça, cachaça, bingoso, quitute, berimbau e maracatu. Olha só, já ouviram aí alguma dessas palavras? Eu aposto que sim, né? Quiabo e fubá e principalmente. Ah, eu sou filho caçula. Bom, todas essas palavras do vocabulário brasileiro, elas têm origem africana ou simplesmente referem-se aí a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados e que vieram, gente, para o Brasil durante o período colonial e imperial. O que a gente já falou aí, né? Que era a vinda desses africanos nos navios negreiros e eles chegavam aqui, eram o quê? Escravizados. Mas, obviamente, que quando eles atravessam aí o oceano, que eles chegam aqui no Brasil, eles trazem com ele o quê? Um pouco aí, né? Eles vêm aí cheios de sua cultura e deixam, né? Um pouco dessa identidade aí, né? Do continente africano aqui para a gente, né? No território que hoje é o Brasil. E essas palavras aí fazem justamente referência a essa cultura, né? Africana. Vamos lá. Bom, a influência afro-brasileira também está em expressões como samba, carimbó, machixe e maculelê, né? Eles utilizam instrumentos variados, com destaque para atabaque, berimbó e tambor, né? Então, aí a gente tem essa influência da cultura africana, que a gente tem esse termo afro-brasileira e essa... E aí a gente também tem o quê? Olha, samba, carimbó, machixe e maculelê. E que usam aí instrumentos variados para esses ritmos aí que a gente já conhece. Alguns são bem comuns, tipo o samba. Lembram lá da aula que a provânia fez? Quer estudar dizer o quanto que ela gostava de samba? Pois é. Bom, o carimbó, que já não é, assim, uma característica tão específica aqui, né? Na nossa região. O machixe, o maculelê, que são aí estilos, né? Expressões artísticas e que vale a pena a pesquisa para vocês. Ah, nunca ouviu falar em nenhum desses termos? Que tal depois da aula para a Maria dar uma chegadinha aqui? Continua, vai, quem está na TV, dá uma chegadinha no YouTube, pesquisa, né? O que a gente não sabe é sempre bom a gente pesquisar, porque a gente vai o quê? Guardando tudo na nossa memória. Bom, a miscigenação entre africanos, indígenas e europeus é a base da formação populacional do Brasil. Você já tinha parado para pensar nisso? Bom, tínhamos aqui os indígenas, né? Isso, né? Que eram os moradores originais aí do nosso território. E aí teve a chegada dos portugueses aí dos europeus e depois vem, né? Os africanos, né? Que são trazidos para serem escravizados aqui no Brasil. E aí junta, né? Essas três culturas e elas formam o quê? A nossa cultura, né? Então, assim, dessa forma a gente tem que lembrar o seguinte, que a matriz africana da sociedade tem uma influência cultural, gente, que vai além do vocabulário, porque a Pró falou aqui sobre palavras, né? Samba, caçula, maculelê. Mas aí o que acontece? Será que são apenas as palavras aí? Ah, não, a cultura africana tem influência apenas no nosso falar. Mas é só isso ou existem aí, né? Outras coisas, né? Que influenciaram a nossa cultura. Eu acho que vocês sabem que não foram apenas as palavras, até porque a Pró já falou sobre isso aqui em outras aulas. Vamos seguindo? Bom, devemos ressaltar, gente, que as regiões mais povoadas, né? Com a mão de obra africana foram, lembrando que mão de obra escrava, né? Os africanos vinham para o Brasil, eles eram obrigados a trabalhar, sendo que, né? As regiões que foram mais povoadas aí foram o quê? Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Se a gente for parar para pensar, esse tipo de estados aí, é só dar uma olhadinha lá no mapa, né? Lembra que a gente viu aqui a questão dos mapas? Quando a gente olhar lá no mapa, a gente vai olhar que essas regiões, elas são o quê? Olha, próximos de quê? Do oceano, né? Então, assim, olha, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas, Minas já é um pouco mais distante, mas por quê? Porque o que vinha de fora vinha do mar. Esses navios negreiros, eles vinham ali pelo, vinham pelo oceano, vinham pelo mar e essas, né? Essas regiões, esses estados, na verdade, eram cultivados muita coisa e precisavam do quê? Da mão de obra. Então, por isso aí, né? Que essas regiões foram mais povoadas com essa mão de obra escrava. A cultura africana, eu acho esse desenho lindíssimo, a cultura africana é parte constituinte da memória e da história brasileira, né? Então, a gente não vai, ah, não é importante, é muito importante, tá, gente? Muito, muito importante mesmo. E ela compõe o quê? Os costumes e as tradições, né? A mitologia, o folclore, a língua, falada e escrita, como a gente acabou de ver lá aquelas palavras, a culinária, aquela parte que a Maria adora, porque comida, falou, é comida, eu fico logo animada e feliz. A música, né? Que a Pró falou aqui, a questão do samba, né? O samba de roda, que a Pró, inclusive, fez referência, né? A Quixabeira, da Matinha. Matinha, um beijo pra vocês. Bom, a religião, né? As religiões de matrizes africanas, enfim, o imaginário cultural brasileiro. Então, se a gente for parar pra pensar, né? Tirar um tempinho aí pra eu pensar, a nossa volta, nesse exato momento, tem muita coisa aí, mas é muita coisa da cultura africana, né? De influência aí da cultura africana, de palavra, a coisas do nosso dia a dia, a modo de como a gente faz fazer determinadas coisas. Então, o tempero da comida, tudo isso aí, né? Tem uma pitadinha aí dessa cultura africana. Então, tanto a cultura europeia, quanto a indígena, quanto a africana, fazem parte aí do nosso dia a dia. Bom, a origem distinta, né? dos africanos trazidos ao Brasil, forçou-os a apropriações e adaptações para que suas práticas e representações culturais sobrevivessem. Olha, a origem distinta. Lembram da aula que a Pró Maria disse pra vocês, olha, África não é um país. Temos lá a África do Sul, que é o país África do Sul, mas África é um continente, né? Enorme, por sinal. E por ser enorme, contém o quê? Outros países, inclusive a Pró falou aqui sobre o Egito, não foi isso? Tem Angola, Moçambique. Lembram da música, né? De palavra canada, a quantidade de países que aparecem lá na letra? Pois é. Então, olha só, a origem distinta, ou seja, a origem diferente, a origem diferente dos africanos que foram aí trazidos para o Brasil, forçou-os a apropriações e adaptações. Por quê? Eles, ah não, todo mundo de Moçambique vai pra algum lugar, todo mundo que é de Angola vai pra outro, não. Eles foram trazidos à força e foram espalhados de uma forma desorganizada, né? Isso? E aí, essa cultura aí de cada país, lembra quando a Pró falou, não, é característica dessa região, é característica desse país aqui? Pois é. Tudo isso aí, essa cultura deles, né? Precisou passar por adaptações, né? E essas práticas e representações culturais precisaram disso para sobreviver aqui. Então, essas adaptações aí, a priori, a princípio, foi muito importante. Bom, a existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, além de ter constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou também o quê? Sua formação cultural. Olha só, a escravidão durou, gente, ó, quase 400 anos. Quase 400 anos. Muito tempo, né? Isso, muito tempo de uma coisa que a gente já sabe que não é nada bacana. E aí, essa escravidão acabou constituindo a base da economia. Como assim, Pró? Era uma coisa errada e constituiu a base da economia? Pois é. Quando você tem esses escravos, você tem o quê? Uma mão de obra barata. Você não precisa pagar um salário, você não precisa pagar nada, a não ser dar uma moradia ruim e uma alimentação também, o quê? Ruim, como a gente já sabe. E isso aí fazia com que as pessoas que tinham dinheiro, elas conseguissem o quê? Ainda mais dinheiro. E, obviamente, essa ideia de explorar o outro fez parte da nossa formação cultural. Então, por isso que, às vezes, né? Algumas vezes, existem pessoas aí que acham natural simplesmente explorar o outro ou achar que o outro, por conta da cor da pele, é inferior. E aqui nas aulas, a gente já aprendeu o quê? Que somos todos iguais e que todos merecem e devem ser respeitados. Cor de pele, o jeito do cabelo, como é o caso da Pró Maria, se a pessoa é magrinha ou se ela é gordinha. Isso aí influencia em alguma coisa? Não. Todos nós somos pessoas e temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, tá? Vamos lembrar disso aqui. Vamos seguindo. Bom, as manifestações, rituais e costumes africanos, gente, eram proibidos. Já era de se imaginar, né? Você tá escravizando alguém, tá tirando tudo dela, você não vai deixar ela ser o quê? Feliz. Então, esses rituais e esses costumes aí botavam pra fora exatamente o quê? A felicidade era o momento que essas pessoas rememoravam, relembravam o quê? O seu lar. Bom, e isso aí só deixou, né, de acontecer, essas pessoas só deixaram aí de ser perseguidas lá no ano de 1930. Ou seja, nem 100 anos a gente tem ainda, né? 1930, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. A gente teve aí um presidente de nome Getúlio Vargas. E só nesse ano de 1930 que tem aí, que surge uma lei, né, promulgada uma lei que diz que, olha, não, essas pessoas têm um direito ao culto, né, das suas religiões. Elas podem festejar aí a sua cultura, fazer os seus rituais, os seus costumes, porque elas não serão perseguidas e também não serão, o quê? Elas podem ser punidas, elas têm a liberdade aí de expressão. Fantástico, né? Mas, infelizmente, nos dias de hoje a gente ainda conta muito com a intolerância religiosa, o que, gente, não é bacana. A gente precisa respeitar. Então, mais uma vez, a prova vai falar aqui sobre respeito, de respeitar a cultura, de respeitar os princípios e a religião aí do outro. Então, vamos lá. Bom, no aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Então, lembra quando a prova falou, olha, são vários países, eles vieram aqui para o Brasil forçados, mas quando eles chegam aqui, eles tentam manter aí, principalmente no aspecto religioso, o quê? Essas tradições. Então, olha, de acordo com a África do Sul, beleza, vamos tentar manter aqui, né? Essa religião, esse aspecto religioso da nossa, do nosso país, da nossa localidade. Obviamente que isso não foi nada fácil, né? Falar parece muito fácil, mas não foi. Bom, entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo, por quê? Lembra que a prova falou aqui com vocês também, que com a chegada aí dos portugueses ao Brasil, eles começaram a dizer o seguinte, olha, eu sou melhor, a minha cultura é melhor, e disse isso aí para os índios. Quando a prova fala disso é porque eles fizeram a imposição mesmo, obrigaram e disseram, não, vocês têm que cultuar, ó, a minha religião é a certa, a minha cultura é a certa, tem que todo mundo vestir a roupa, tem que ser assim, porque eu sou o dominador, eu estou dominando as terras de vocês, eu estou usurpando aqui para mim e vocês ainda terão que me obedecer. A mesma coisa aconteceu com os escravos, eles iam lá na África, pegavam essas pessoas, traziam obrigados em situações horríveis aqui para o Brasil e ainda diziam, não, vocês têm que fazer exatamente o que eu mando, a minha religião, a minha cultura, do jeito que eu estou mandando, é isso? E aí aconteceu essa necessidade de se aderir ao catolicismo, porque lembra, olha, eles passavam por punições severas, iam para o tronco, passavam aí por torturas, né? Bom, e isso aí, nessa necessidade para se manter vivo e não serem agredidos, de aderir ao catolicismo, levou, né? Diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu. Então eles tiveram aí a sacada genial. Bom, se eu não posso cultuar a minha religião em segurança, eu vou disfarçar ela aqui dentro dessa que estão me obrigando a cultuar. Esse processo ficou conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de participação religiosa africana, o candomblé, a ubanda, a quibanda e o catimbó. Então, né? Todos esses que a Pró falou, tem o que, ó? O sincretismo religioso, né? Então eles pegam, né? Essa divindade deles e dizem, não, estamos aqui cultuando um determinado santo católico, mas na verdade, de comum acordo ali, ele já, ó, aquele santo ali tinha uma outra representação na cultura do país deles, na cultura do continente africano. Lembrando que não é unificado porque são vários países. Bom, algumas divindades religiosas, né? Africanas, ligadas às forças da natureza ou a fatos do dia a dia, foram aproximadas aí a santos do catolicismo. Inclusive, vale aí, né? A pesquisa. São Cosme e São Damião, Santa Bárbara, e aí tem Oxum, e aí existem outros, né? Que vocês podem, inclusive, pesquisar. Vamos lá. Por exemplo, a Pró trouxe aqui, Iemanjá, que para alguns grupos, né? Étnicos africanos, é a deusa das águas. No Brasil, né? Por esses africanos aqui, ela foi representada por Nossa Senhora. Mas aí a Pró, deixa eu só a questão do Nossa Senhora pelo seguinte, porque para alguns, né? Ah não, Nossa Senhora dos Navegantes, ah não, Nossa Senhora, aí tinham várias possibilidades, é, eram Nossas Senhoras diferentes aí. Xangô, que é o senhor dos raios, né? E tempestades, foi representado por São Jerônimo. Então, se vocês pesquisarem aí sobre essa questão do sincretismo religioso, vocês irão encontrar várias referências aí de santos católicos com, é, deuses africanos, né? A depender muito aí da região, né? Desse, desse, que é cultuado aí, esse deus africano. Bom, as expressões musicais e corporais também possuem influência africana. A gente viu isso aqui, mas vale aí relembrar. Elas refletem, né? Nas formas de dançar, como no caso de quem? Do maculelê, que é uma dança folclórica brasileira e do samba de roda, uma variação musical do samba, né? E a Pró, mais uma vez, mostra aí a paixão dela pela Matinha dos Pretos, né? Pela Quixabeira da Matinha, que hoje aí é comandada por Guda Moreno, do lado dele aí, né? Tem Chica do Pandeiro e é uma representação aí da nossa cidade, né? A Matinha dos Pretos que vocês já viram aí, que é um quilombo remanescente e reconhecido enquanto quilombo, né? Então, por isso, a foto aí, eles levam aí o samba de roda para vários lugares do mundo. Pois é, a Quixabeira já saiu aí, já foi até Portugal. Eu não sei se já foi em outros países, mas eu tenho certeza de Portugal, porque eu acompanhei aí nos noticiários. Bom, temos outras expressões de música e dança, né? Como as danças rituais, o tambor de crioula e os estilos mais contemporâneos, ou seja, mais atuais, como por exemplo, o samba reggae, que é uma característica, gente, lá do Maranhão. E o nosso axé baiano, o milha, não é do tempo de vocês, mais uma vez, né? Não que a Pró seja velha, longe disso, mas vamos continuar aqui, né? Isso aí, na verdade, é só para mostrar a vocês o seguinte, que às vezes a gente acredita que é uma coisa bem distante da gente. Ah, são tambores de crioula, não sei nem do que se trata. A Bahia, hoje, desculpa. A Pró passou sem querer. Vamos voltar aqui. Quando a Pró fala, né? Ah, tambor de crioula. Não, não sei nem do que se trata. Isso aí que a Pró traz é para mostrar o seguinte, né? Que nós aqui na Bahia temos, obviamente, uma influência fortíssima africana, né? Do continente africano e todos esses povos que vieram para aqui, mas que não ficou restrito à Bahia. Lembra que a gente falou, a Pró falou com vocês aí de outros estados? Temos aí outros estados, né? Que também tiveram essa influência. Nós temos aqui hoje o axé baiano, o samba reggae já é uma característica lá do Maranhão. E aí temos aqui o samba de roda, mas temos um outro tipo de samba, né? Que é a característica lá do Rio de Janeiro, que já é mais Rio de Janeiro e São Paulo. Então, cada localidade aí, né? Cada estado vai ter essa característica. Vamos seguindo. Bom, finalmente, merece aí um destaque especial a capoeira, né? Eu poderia até dançar aqui, inclusive, né? Mas você sabe que minha malemolência não é das melhores. Mas fica para a próxima. Inclusive, já dancei aqui para vocês, já deu de mico por esses dias, né? A gente já faz o seguinte, a gente pega a Pró Suzana e Provânia, que é o certo, na verdade, que elas estão devendo pular corda para a gente. A gente faz assim uma encenação com elas duas jogando capoeira e está tudo certo. A Pró Suzana está ali rindo, gente. Acho que ela gostou da ideia. Finalmente, merece destaque especial a capoeira. Algumas escolas aí da rede possuem capoeira, não é isso? E ela, gente, é uma mistura de dança, música e artes marciais. E ficou proibida no Brasil durante muitos anos e é, foi depois, né? Declarada patrimônio cultural imaterial, a gente já falou aqui sobre patrimônio cultural imaterial, né? E aí foi declarada como patrimônio cultural imaterial da humanidade em 2014. Mas Pró, se é uma dança aí, por que foi proibida, né? Até onde eu sei foi o seguinte, a capoeira era uma arte marcial, é uma arte marcial, né? E aí o que que acontecia? Para de passar aí na época da escuridão, é, da escravidão, o que que aconteceu? Começou, né, entre os escravos, né, africanos, aí dizendo o seguinte, não, é uma dança, aqui não é luta, não. Dança, assim como o sincretismo religioso. E aí ela ficou proibida, porque os escravos conseguiam combater a ilha, lembra da fuga para o quilombo? Exatamente através aí da capoeira, tá? Bom, o fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, né, porque os escravos, eles não iam apenas para a lavoura, eles faziam todas as tarefas, então tipo, ah, sou senhor de engenho, não quero fazer nada, vamos botar a escrava aqui, vamos trazer mais, não estou importando com a vida dessas pessoas, eu não quero saber se elas estão passando fome, se vão morrer aí nesse trajeto, eu quero aliviar aqui, não quero fazer nada. Então, as escravas africanas, elas já estavam na casa, elas faziam aí as atividades domésticas, né? E aí elas eram responsáveis também pela cozinha dos engenhos, né, das fazendas, das casas grandes, né, do campo, que estavam aí no campo e também nas casas da cidade, permitindo assim uma difusão, ou seja, olha, ampliando aí a influência africana na alimentação. Por quê? Se Pró Maria vai fazer uma comida, ela vai dar o toque especial dela, não vai? Se Pró Suzana, ela for fazer uma comida, ela vai dar um toquezinho ali diferente, por sinal, a Pró Suzana hoje trouxe um bolo delicioso, gente, de milho, ó, amei. E, né, pra Vânia, quando ela vai fazer, que ela traz o almoço pra gente, o que acontece? Ela vai dar o toque dela, vai colocar um temperinho a mais, tem um jeito ali que a pessoa vai fazer. E assim era aí também com as escravas africanas, tá? Então, vamos seguir. Bom, são exemplos culinários da influência africana, o vatapá, o acarajé, delicioso, gosto. A pamonha, outra coisa, gente, só tem comida boa, mugunzá, caruru, quiabo, tá, chuchu, a gente faz de conta que é gostoso. Ai, chuchu é delicioso, gente, um sabor de chuchu, inclusive hoje, nossa, como eu quero comer chuchu. Delicioso, né, Pró? Ah, chuchu é maravilhoso, gente, tô sonhando. Ai, meu Deus, chuchu. Temperos, brincadeira da parte, né? Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, amo pimenta, né? O leite de coco e o azeite de dendê, aquele azeite que dá aí o sabor ao vatapá, ao caruru, ao acarajé, à muqueca. Então, essas comidas, a gente diz, ah, comida baiana, essas comidas que a gente nomeia aí de culinária baiana, são o quê? De influência africana. Obrigado por essa influência maravilhosa, o meu paladar e o meu estômago agradecem. Então, vamos seguir. Bom, mãos na massa. A Pró vai passar um vídeo pra vocês, né, da história de uma bonequinha que a gente vai fazer aqui também. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ayô. E hoje eu vim contar uma história muito importante, tanto pra nós brasileiros, para conhecermos nossas origens, quanto para o povo africano, já que é totalmente parte de sua cultura. É a história da Balmy, essa boneca preta que tem um significado enorme. O Mundo da História Na época da escravidão, eram trazidos em navios negreiros, mães com seus filhos e filhas. As crianças nem sempre ficavam com suas mães. Então, suas mães usavam como forma de acalmar as crianças durante a viagem e como forma de deixar-lhes algo de lembrança, uma boneca, feita com um pano de suas saias, rasgado com as unhas e amarrados ou trançados, formando cabeça, braços e pernas. A Balmy significa encontro precioso que traz felicidade. As bonecas são usadas como um amuleto, que quando entregue a alguém, simboliza alegria e felicidade. Agora que já conhecemos a história, vamos fazer a nossa própria Balmy? Vamos precisar de Dois pedaços de pano na cor preta, um maior e um menor. Um pedaço de pano colorido ou estampado e tesoura. Para começar, vamos cortar o pano preto no meio e até a metade dele, deixando uma parte inteira e duas separadas. Vamos dar um nó em cada uma das pontas, um para a cabeça e dois para os pés. O pedaço menor, vamos amarrar no pedaço maior e vamos dar mais dois nós para fazer as mãos. O corpinho está pronto. Vamos medir o vestido e fazer um furo no meio para passar a cabeça. Vamos pegar outro pedacinho e amarrar na cabeça. Esse será o turbante. E também vamos pegar um pedaço mais fino para amarrar o vestido e fazer a cintura da boneca. E está pronto. Agora, vocês podem fazer as suas próprias Balmy. Gostaram? Compartilhem com seus amigos e familiares, para que eles possam conhecer essa história e até mesmo fazer seus próprios encontros preciosos. Até a próxima. Tchau, tchau. Pois é, aprenderam agora a fazer a Abayomi. Que bonequinha maravilhosa. E outra, né, gente? O custo baixíssimo. É só pegar um pedacinho de pano e fazer, tá? Daqui a pouco a prova vai fazer a dela junto aí, né? Com o próximo usando e provando e vamos mostrar as nossas. Então, olha, acompanha lá, né, o Instagram da Seduc, que a prova vai compartilhar aí as nossas. Bom, vamos concluir aqui a nossa aula. Não vamos esquecer os nossos recadinhos do dia. Quais são os nossos recadinhos? Olha, lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Então, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. Olha, máscara, álcool em gel, se protejam, pratiquem o distanciamento social, o isolamento social, se possível for. E não sendo possível, o que a gente tem que fazer? Ó, lavar a mão quando tiver contato aí com outras pessoas ou, né, com alguns objetos. E usar o álcool em gel e nunca deixar de usar a máscara pra sair em casa ou se tiver alguém desconhecido aí, alguém que não seja do convívio de vocês. Um grande beijo de Pró-Maria, vou colocar a próxima usando em Pró-Avânia aqui pra jogar em capoeira e volto em breve, ó. Sinta-se todos beijados e abraçados.